Fala, meus lupos, pra quem não me conhece, meu nome é o William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como que o cadete consegue voar naquele planador da Força Aérea Brasileira e quais são os passos que levam a ele a conseguir, finalmente, ser um piloto também do planador da FAB. Gente, é o seguinte, primeiro de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e o link tá na descrição pra você que quer ir estudar de graça para a ARFA. Vários materiais serão disponibilizados pra você aí, basta você entrar no link aí, entrar no grupo, você não vai precisar fazer cadastro nem nada, vai ser já automaticamente direcionado pro nosso grupo do WhatsApp. Bom, vamos lá. Pessoal, para que o cadete consiga voar no planador da FAB, ele precisa fazer parte do EVV, que é o Esquadrão de Voa Vela. Esse EVV era antigamente chamado de CVV, Clube de Voa Vela, mas agora o negócio ficou tão sério que deixou de ser um clube e agora é um esquadrão. Então você tem que fazer parte desse EVV. Tá, mas William, como é que eu faço parte do EVV? Geralmente são disponibilizadas algumas vagas para os cadetes, geralmente não. Todo ano são disponibilizadas as vagas, só que são poucas. Poucas, aproximadamente umas 20, 30, dependendo do ano, a quantidade de vagas vai sim variar. Então vamos supor que você aí fez a provinha para o EVV. E eu não preciso nem dizer que somente os cadetes que podem fazer parte do EVV. Nenhum civil vai chegar lá na AFE e, ó, eu quero fazer parte. Não, não, você tem que ser cadete. E além de ser cadete, o cara precisa ser cadete aviador pra fazer parte? Não necessariamente. São abertas também vagas para quem é da intendência, tá? Alguns anos são abertos também para infantaria, mas o mais comum são os cadetes aviadores fazerem parte do EVV. Bom, então foram abertas ali 20 vagas para o primeiro esquadrão. Tá, William, mas como que eu vou conseguir fazer parte? Você vai fazer essa provinha. Se você ficar entre os 30 primeiros, você vai ser chamado aí para fazer parte do esquadrão de voa vela. Pô, e aí eu já começo a voar e pronto, e aí vida garantida. Claro que não. Depois que você passa na prova, você vira um estagiário do EVV, que é o que a gente chama de PX. Esse PX, ele é um estagiário. Ele vai ter que ficar lá na AFE durante os fins de semana, porque o EVV só funciona nos fins de semana e feriado. Então ele não vai poder ficar voltando muito para casa. Ele vai ter que ficar lá na AFE nos fins de semana e também nos feriados. Para fazer o que, William? Para ficar empurrando a aeronave. Ele ainda não vai poder voar. Ele vai ser um estagiário. Então ele vai ficar empurrando a aeronave, porque sim, ela precisa de pessoas que empurrem ela, como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas o planador, ele não possui motor. Ele não tem motor. Então como é que ele voa, William? Bom, já já eu explico para vocês. Mas como ele não tem motor, ele não consegue se deslocar na pista. Ele não consegue se deslocar. Deu para entender, né? Ele não tem um motor, como é que ele vai se deslocar? Então os alunos, os PX, eles precisam aí empurrar a aeronave. Tanto na hora dela decolar, quanto na hora de estacionar ela no hangar. Tá, William, mas como que eu consigo avançar no EVV? Bom, você precisa ter 30 presenças, 30 dias de serviço, 30 dias de estágio. Então você precisa passar lá 30 dias empurrando a aeronave, para depois você conseguir se tornar um PB, que seria um piloto básico dessa aeronave do planador. É claro que você precisa fazer uma provinha antes, para ver se você está apto, e você vai se tornar um piloto básico. O piloto básico, ele começa voando na aeronave na presença de um instrutor. Ele não pode só chegar, pegar a aeronave sozinho, adeus dará e pronto, não. Ele precisa voar na presença de um instrutor. E aí, como ele já está na presença de um instrutor, aí ele consegue ir aprendendo e aperfeiçoando a prática, porque a teoria ele já sabe, porque ele já foi aprovado nas provinhas. Então agora ele precisa aperfeiçoar a prática, e com o tempo de aperfeiçoamento, ele vai conseguir aí realizar o seu primeiro voo solo, como vocês podem ver aí algumas imagens de alguns cadeias que solaram pela primeira vez a aeronave do EVV, o planador. Então quando você sola uma aeronave, pô, é um momento muito gratificante mesmo, porque aí você consegue voar sozinho. Por isso que se chama voo solo, porque você está solo, você está sozinho. E aí quando você voa solo, você ainda não está, digamos assim, no estágio máximo permitido no EVV. Por exemplo, você sendo um PB, um piloto básico, você não pode ficar voando durante muitas horas. Você apenas alguns 30, 40 minutos, 50 minutos, ali no máximo uma hora. Mas aí para você voar durante mais tempo, você tem que ser um PO, um piloto operacional. Quando você se torna um piloto operacional, além de poder voar solo, além de poder voar sozinho na aeronave, além de poder fazer voos mais longos, você também pode aí fazer os chamados voos de saco. Você pode chamar outras pessoas para voarem junto com você, porque o planador ele comporta duas pessoas. Então você consegue chamar outras pessoas aí para fazer esse voo de saco, que é aí o voo de visitante. Então às vezes você está, conhece algum cadete e tal, está visitando a Força Aérea, isso aí é permitido, tá? Você conseguir aí fazer um voo de saco. Mas aí você tem que ter uns contatos, né? Você tem que ser aí uma pessoa diferenciada para conseguir isso. E depois que você consegue aí atingir o mínimo de horas necessárias, você também pode fazer aí a formação de instrutores, né? Que é o FI. Você fazendo esse curso de formação de instrutor, você se torna um instrutor e você vai conseguir instruir outros que estão chegando no EVV. Pessoal, vocês viram que é como se fosse um ciclo. Você chega, vira um PX, depois você vira um piloto básico, depois você vira um piloto operacional, depois você vira um instrutor e você vai instruir o PX, que vai virar piloto básico e vai... Então é uma cadeia de comando. E essa hierarquia e disciplina que rege o militarismo, né? Para quem não sabe, a base do militarismo é a hierarquia e disciplina. O que consolida eles é o exemplo. Então, para que o EVV funcione, essa hierarquia é muito necessária. Tudo no militarismo, mas principalmente no EVV, essa hierarquia é muito necessária. Por quê? Porque são os próprios alunos que instruem os outros alunos. Então um aluno do primeiro ano vai estar recebendo lá algumas instruções de um aluno do quarto ano. Mas o interessante é que no EVV tem alunos que são mais modernos que dão ordem para os alunos mais antigos. Como assim, William? Eu falei aluno, né? É cadete. Então, é cadete. Gente, então, por exemplo, o cadete do segundo ano. Tem cadete do segundo ano que já voou tanto no EVV, já voou tanto, já ficou tantos finais de semana, feriado lá voando, que ele se torna um instrutor. E o cadete do quarto ano, tem cadete do quarto ano que ainda não fez parte do EVV. E ele faz uma prova, faz parte do EVV. Então imagina só, um cadete do quarto ano sendo PX, ou seja, empurrando a aeronave para um cadete do segundo ano. Isso aí funciona lá e funciona muito bem, porque o cadete do quarto ano, ele sabe que por mais que ele seja mais antigo, ele aí precisa, sim, aprender muitas coisas com aquele cadete do segundo ano que já passou pelas experiências aí de voo. Tá bom, William, mas como é que funciona essa aeronave? Se ela não tem motor, como é que ela voa? Basicamente, pessoal, a aeronave, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, ela é puxada, o planador, ele é puxado por uma outra aeronave, que essa sim, essa, ela possui um motor. Então ela vai ser puxada até atingir uma certa altura, onde o ar, ele fica mais denso, e aí, dessa forma, a aeronave, ela vai conseguir voar durante o maior tempo. Agora, os PB, que são aqueles pilotos básicos, eles não podem voar quanto tempo eles quiserem. E, poxa, William, mas ele conseguiria voar quanto tempo ele quiser? Basicamente sim, pessoal, basicamente sim. Eu sei que é um pouquinho difícil de visualizar isso, mas a gente tem aí o que nós chamamos de térmicas. Então o cadete, ele consegue aproveitar, o piloto, ele consegue aproveitar essa térmica para que ele fique aí mais tempo voando. Eu não vou explicar aqui os preceitos físicos por trás disso, ele consegue aproveitar aí a atmosfera, a pressão do ar e a temperatura para fazer voos mais longos, tá? Por meio que tempo indeterminado. E a térmica, ela começa aí por volta de 11 da manhã. Então, o cadete, ele não pode aproveitar a térmica por volta das 6, 7 da manhã, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir fazer um voo aí de 50 minutos no máximo, que a aeronave, ela já vai perder a altitude ali, ele já vai precisar pousar. Agora, depois que tem a térmica ali do período de 11 da manhã até umas 4 da tarde, ele consegue ali aproveitar a térmica fazendo voos aí de 4, 5 horas na aeronave. Então é por isso que esse período após as 11 horas, eles são destinados aí para quem já é um piloto operacional, para quem já consegue fazer voos mais longos. E pessoal, é muita apagação de mistério. Você aí, no primeiro, segundo ano, já está assolando uma aeronave? Eu sei que não é um T-25, um T-27 da vida, mas já é um planador, você já está fazendo voos solos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que também tenha despertado aí uma certa curiosidade, e espero que eu tenha motivado vocês através desse vídeo para que vocês continuem nesse gasto total rumo à aprovação. O link está na descrição para você que quer receber materiais gratuitos aí para a Apple. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri